Será que existe um novo tratamento para a degeneração macular? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Evitrio, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Já aproveite para deixar um like e inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com pessoas que possam ter alguma doença da retina. Principalmente a degeneração macular relacionada à idade. Porque hoje nós vamos trazer aqui no canal uma boa notícia. Degeneração macular relacionada à idade é uma doença que afeta a retina de pessoas a partir de uma certa idade. E como o próprio nome diz, a área afetada é a mácula. Ou seja, é uma espécie de desgaste, degeneração da área central da visão da pessoa e que em alguns casos pode comprometer muito a visão. A degeneração macular é dividida em dois tipos, o tipo seco e o tipo exudativo. A degeneração macular seca é mais lenta e progressiva. Ou seja, às vezes a visão vai piorando, mas geralmente ela piora bem devagarinho. Aos pouquinhos a visão vai ficando mais embaçada, mais difícil de enxergar. Já a forma exudativa da doença, que é a forma mais agressiva e afeta cerca de 10% dos pacientes, muitas vezes acontece de uma hora para outra e aí a visão realmente começa a piorar de uma forma bastante rápida. E ela é caracterizada por uma espécie de mancha, um embaçamento na área central da visão. Pode ser tanto o embaçamento como também a metamorfopsia, que é a formação de uma visão meio ondulada, uma certa distorção da imagem, o que é muito comum neste tipo de doença. Se você acompanha o canal há mais tempo, você já deve saber que o tratamento padrão já faz mais de uma década para a degeneração macular e exudativa são as injeções intravitrias de antiangiogênico. Antes de existirem as injeções intravitrias, realmente não existia um tratamento efetivo para esta doença. E a maioria dos pacientes acabava evoluindo muito mal. Não vou dizer que eles ficavam cegos, porque felizmente a degeneração macular e exudativa, mesmo sendo agressiva, não costuma levar a uma cegueira total, como o glaucoma, por exemplo. Mas a pessoa realmente acaba ficando com uma visão ruim, sem conseguir ler, sem conseguir reconhecer pessoas, por exemplo. E com a injeção intravitria de antiangiogênico, que surgiu já faz mais de uma década, nós conseguimos manter o controle desta doença e, em muitos casos, inclusive oferecer uma melhora da visão do paciente. É claro, em casos muito avançados, onde já existe uma cicatriz, onde a mácula já está muito danificada, nós não conseguimos reverter a perda de visão. Mas geralmente é possível, pelo menos, estacionar o quadro. E as principais medicações utilizadas neste tempo todo de tratamento eram o Avastin, lá no início, depois o Lucentes e o Aelia. E depois surgiu uma outra medicação chamada Brunocizumab, que era muito promissora, mas devido aos efeitos adversos, principalmente de vasculite e inflamação da retina, nós praticamente não utilizamos este remédio. Mas agora, felizmente, em 2023, surgiu uma nova medicação chamada Vabaismo, cujo nome científico é Faricimab, que está prometendo ótimos resultados para os pacientes com degeneração macular e exudativa. Inclusive, já saíram estudos científicos comparando ele com o Aelia, que é a medicação padrão utilizada até hoje em dia, e foi possível ver que ele oferece um resultado equivalente ou talvez até melhor que o Aelia para alguns pacientes. E é claro, são necessários mais estudos daqui para adiante, mas é possível que com esta nova medicação, nós consigamos reduzir a necessidade de tantas injeções. Porque, como eu disse anteriormente, nós até conseguimos um tratamento eficaz com as medicações atuais. Mas o grande problema do tratamento da degeneração macular e exudativa é que o paciente precisa fazer um número muito grande de injeções. E com esta nova medicação, o Faricimab, pode ser que não seja necessária uma quantidade tão grande de aplicações. É claro, nós não estamos dizendo que vai ser a cura definitiva, ou seja, uma espécie de milagre que vai fazer a doença desaparecer, mas é possível sim ter esperança de que nós vamos fazer menos injeções com esta medicação. E diferentemente do Brolacizumab, que mostrou vários efeitos adversos, os estudos dessa nova medicação têm mostrado até agora muita segurança. Ou seja, a chance de complicações não é diferente das medicações que nós já vínhamos utilizando anteriormente. E se você tiver mais interesse no tratamento desta doença, nós temos também um outro vídeo sobre o PDS, que é uma espécie de implantezinho que nós colocamos dentro do olho apenas para recarregar a medicação. E isto também está para chegar no Brasil daqui a pouco tempo, e talvez com este implante nós possamos reduzir mais ainda a necessidade de várias injeções. Mas a novidade hoje é que o Fabasmo já está disponível para uso aqui no Brasil, e nós esperamos que ele consiga favorecer mais ainda os pacientes com degeneração macular e exudativa. Se você tiver mais alguma dúvida, aproveite para deixar um comentário. e não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio.